E se você curte o Instagram Stories, você vai querer saber dessa novidade, fica até o final do vídeo. Eu sou o Carlos Henrique, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe o vídeo, sem enrolação, e vamos direto para o vídeo. Bom, o Instagram começa a testar a ferramenta de vídeo já conhecido no TikTok. O Instagram parece estar em processo de testes, um novo recurso para os Stories, permitindo que usuários criem seus vídeos de forma personalizada semelhante ao que já é feito no app TikTok. A descoberta foi feita pela conhecida especialista em engenharia reversa Jenny Ong. Se chama Clips e conta com algumas ferramentas diferentes de edição. Os vídeos são gravados em pequenos trechos, separadamente, sendo unidos com uma inserção de música, ajuste, duração e velocidade. Como nota, Ong, essa funcionalidade já existe no aplicativo TikTok, que é bem popular em todo o mundo, contando com mais de um bilhão de downloads. Com recurso, usuários e criadores de conteúdo poderão personalizar seus vídeos de forma mais divertida, inovando temas, com músicas, comédia e entre outras categorias. Como é possível, a novidade ainda não foi confirmada pelo Instagram. Não há certeza de que o projeto será disponibilizado realmente, tampouco quando isso pode acontecer. Bom, pessoal, e aí? O que vocês acharam da novidade? Vocês vão curtir se sai esse novo recurso? Deixe aí nos comentários. Eu vou deixar o link da matéria completa na descrição do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e obrigado e fui!